É um canal São de qualidade São de qualidade Esse é o Vale Rural Bom dia, está começando o Vale Rural No programa de hoje você vai conhecer o Belgian Blue Uma nova raça de gado que está sendo no Vale do Paraíba Uma reportagem sobre a pecuária leiteira Usando o manejo especial do gado alandês O turismo rural em natividade da serra E o rodeio em cães e cavalos em São José dos Campos Veja ainda os negócios dos leilões E no destaque os fatos e a agenda rural da semana A busca de uma produtividade leiteira com boas médias diárias por animal Está levando a fazenda Morragudo a praticar o sistema Taistal com sucesso O sistema implantado aqui há cinco anos conta com um galpão Onde as vacas são mantidas constantemente no coxo Para maior conforto dos animais O local possui estrado com camas sempre limpas e secas E ventiladores ligados o tempo todo O doutor Ida é o responsável veterinário da Comevap Doutor, o que representa para a cooperativa esse sistema? Justamente nessa fazenda chamado Morragudo que nós escolhemos Dentre muitas fazendas já encontramos certo padrão Tanto na qualidade da produção como no alto padrão do seu gado A primeira vista quando entramos Encontramos ventiladores Que estranham muita gente Dizem, poxa vida, vai fazer frio Entretanto, o gado é A saúde grandeza Que vem de uma região fria E por outro lado, tecnicamente Esse ventilador vem constantemente inovando o ar Do ambiente Evitando aquelas poeiras Aquelas sujeiras que são levantadas E outra coisa que nós encontramos é a parte da higiene Assim que o gado faz sua necessidade Já imediatamente o retireiro está atento e recolhe Quer dizer, tudo isso vem de facilitar Ou melhor dizendo Ajuda na produção leiteira Que encontra um ambiente já bastante higiênico Limpo Para que o super produto também Seja ordenhado de uma maneira já limpa O sistema da Morragudo é dividido em dois setores Em um, as vacas paridas há algum tempo Estão produzindo uma média de 31 quilos de leite por dia E no outro, com mais vedação Ficam as vacas recém paridas Que estão produzindo 45 quilos de média por dia O veterinário Claudemir Carvalho É o responsável pela manutenção da fazenda Claudemir, como é manter todo esse sistema? Olha, é um sistema simples para ser mantido Infelizmente é um sistema caro Não é para rebanho de baixa produção Isso se justifica quando você tem um rebanho como esse Que é um rebanho show De produção muito alta Porque o custo é alto O custo de cama, tudo Existem não muitas pessoas Nós temos três funcionários Em trabalho constante Para cuidar de toda parte de manejo Inclusive manejo alimentar Colocar o sal na hora certa Feno na hora correta Sal E a limpeza Manter a estrutura limpa Mas todo esse trabalho é só em função do leite? Não Essa qualidade de animais É em função do leite Em função de pista Nós temos um rebanho show Um rebanho praticamente todo importado Visando pista, produção E produção de embrião No galpão há também uma área de preparação De novilhas para exposição Normalmente elas são mantidas em piquete Até os últimos 30 dias de gestação Os criadores brasileiros Em sua busca pela melhoria dos rebanhos Continuam ultrapassando fronteiras Como parte do projeto Conexão 2000 Belgeão Blue Um convênio entre criadores E a Universidade de Botucatu, Unesco 40 animais de raça pura Do gado belgeambu Estão chegando ao Brasil Direto do Canadá Essa raça De características rústicas Foi desenvolvida na Bélgica A partir de 1950 Desses animais Oito estão no Vale do Paraíba Em Santo Antônio do Pinhal Na fazenda Sertãozinho Do criador Walter Brenner Que importou os animais Em conjunto com os criadores Antônio Carlos Naime E Lúcio Rebelo Antônio Pecuária De Goiás Entre as vantagens do Belgeão Blue Está o curto período Entre o nascimento e o abate Este bezerro, por exemplo Com apenas 11 meses Pesa 380 quilos Este outro Com 27 meses Já está com 850 Além disso Os animais Têm dupla musculatura traseira O que significa Maior porcentagem de carne nobre Rendimento de carcaça Superior a 20% do normal Menos gordura na carne Mais tenra E os animais Ainda apresentam Alto índice De conversão alimentar Além de serem muito dóceis Quanto tempo Este sêmen Estará à disposição Dos criadores Que estiverem Interessados nessa raça Bom, nós estamos Fazendo os testes Finais Para exame Andrológico Dos animais E acredito que Depois de um Dois meses Já haverá Sêmen disponível Em alguma Centração E como está A sua expectativa Em relação A aceitação Do mercado brasileiro A essa nova raça É, a aceitação Tem sido muito boa Porque Além do ganho De peso A rusticidade Que essa raça Tem tido O aproveitamento Das fêmeas No cruzamento Com o Nelore É total também O que lhe traz Mais retorno Ao produtor E as regras Não apenas Para o produtor Ou para o consumidor Final Não, a vantagem É que No fim O consumidor Final Vai ter uma carne Com baixa gordura Alta proteína Que é uma das qualidades E de uma textura excelente Anote agora em sua agenda Os nossos próximos negócios Para o mês de agosto Dia 12 de sábado A partir das 4 horas Leilão de liquidação De plantel De gado Holandês PO Da Vila Filipita Agropecuária Serão ofertadas 105 cabeças Entre bezerras Novilhas E vacas E mais 400 bezerros Nelore Local Parque de exposições De Barra do Piraí Rio de Janeiro Organização Pupi Leilões Dia 26 de agosto Sábado A partir de 15 horas Em Jacareí Leilão Pérolas do Vale Na primeira parte Leilão De liquidação De plantel De gado Holandês PO Do criador Luiz Gonzaga Guimarães Pinheiro E Santo Antônio Do Pinhal A oferta Será de 60 cabeças Entre bezerras Novilhas E vacas A segunda parte Às 17 horas A oferta Será de 40 Botes De fêmeas leiteiras Holandesas PC De holandas Tudo Em 4 pagamentos Promoção Sindicato Rural De Jacareí Organização Pupio Leilões Produtores de Guaratinguetá Estão tirando a abóbora do chão Eles descobriram que Emparreirando a abóbora Como o tomate Por exemplo Eles conseguem um aumento De qualidade E de produtividade Do produto A variedade plantada aqui É abóbora menina Por ser colhida pequena Ela suporta melhor O emparreiramento O que não seria possível Com outras variedades Seu César O que aconteceu Com a sua plantação De abóbora Depois que o senhor Resolveu emparreirar Enquanto eu plantava Lá no chão Eu não tinha quase renda Na abóbora Ela não produzia abóbora Sabe Depois que eu pensei E vi E achei que Ela parreirando Como fosse uma parreira De tomate Marrando e seguindo Ela para cima A produção dela Cresceu de 50% A 60% a mais Do que eu plantava No chão rasteira Então quer dizer Que pra mim Foi muito mais vantagem Eu plantar ela parreirada Do que ficar no chão Áreas emenas E produz muito mais Do que fosse plantada No chão rasteira Foi essa Dar uma de 50% a 60% A maior do que era Muitos produtores Aqui de Guaratinguetá Emparreiram abóbora Ou só o senhor? Olha Depois que eu comecei A emparreirar Todo mundo Começaram a acompanhar A Elsa E todo mundo Contente com a produção Foi que ela ficou melhor Pra fazer Pra colher a verdura Pranta Daí mais ou menos Uns 15 dias Começa a colocar a estaca Nela Já plantar na caixinha Tá Se você tem De 15 dias Você mais uns 10 dias Começa a amarrar ela Pra ela ir subindo Ela vai subindo Pra cima Assim ó Depois Tem que ir continuando Marrando ela Depois quando ela chega Na estaca Se torna já alombrada E uns 40 dias 50 dias Já começa a dar abobrinha Seu César está conseguindo Nesta plantação Uma média de mil caixas Por hectare Uma produtividade Bem acima da média Da região E está em torno De 500 caixas Marcos Em quem esse manejo Facilita a vida Do produtor Este sistema de condução Facilita os tratos culturais Dentro da plantação Além disso Evitando o contato Do fruto No chão Vai ter um produto Mais limpo Sem a presença De insetos E também vai diminuir A infestação Por fungos Que causariam doenças No fruto Com isso Você terá um fruto De melhor qualidade E que adquirirá Um melhor preço No mercado Um dos mais belos Municípios da região Faz aniversário E o Vale Rural Não podia perder Essa oportunidade Para destacar O turismo rural Sem dúvida Um dos pontos fortes De natividade Da serra Uma opção Para quem não Se incomoda E gosta De deixar de ser Urbano Por uns dias E já que você Decidiu mesmo Curtir a natureza Seu roteiro começa Quando você deixa A Rodovia dos Tamoios Aqui No quilômetro 68 E pega Essa estrada secundária A partir daqui Comece a aproveitar A beleza da estrada É verde para todo lado Seguindo até o fim Do asfalto Você pode começar Seu descanso Fisgando alguns peixes Na represa Depois É preciso voltar E pegar a entrada Do bairro Pouso Alto Caracterizada por um casarão Antigo na esquina Aproveite Para experimentar O famoso xarope De Cambuci Uma fruta natural Da região Chegando ao bairro Pouso Alto Onde está toda a tranquilidade Do interior Pergunte pela cachoeira Do Rio Bonito A primeira de sua viagem Continuando pela estrada Fique atento Sempre pode aparecer Pequenas surpresas A paisagem Fala por si Não confunda Você acaba de chegar Ao bairro Alto Onde é possível Encontrar pensões De comida caseira mesmo Mais um pouco de estrada E aqui está A sua oportunidade De refazer as energias No Hotel Fazenda Santa Rita Nas dependências do hotel Se encontra A Cachoeira dos Martins Essa que você vê agora Uma das mais bonitas Desse roteiro No inverno A temperatura da água Não anima muito Mas no verão É uma ótima pedida Para você descansar E relaxar bastante Saindo do hotel A viagem pela serra Continua E durante um bom trecho Da estrada Você tem a companhia Do Rio Paraibuna Com suas águas transparentes Barulhentas Corredeiras E a Cachoeira do Funil Após 24 quilômetros Você está no bairro Da Vagem Grande A dica aqui É procurar a Cachoeira Do Ribeirão da Vaca Cercada pela exuberante Mata Atlântica Outra opção Pode ser um banho Na Cachoeira Grande Na Vagem Grande Ainda é possível Comprar farinha de mandioca Produzida artesanalmente Queijos E artesanato típico Pronto Mais 14 quilômetros E você encerra Seu passeio Na rodovia Oswaldo Cruz Agora É só voltar para casa E revelar as fotos A Vidade da Serra No seu 22º aniversário Está de portas abertas Para receber os turistas Do Vale do Paraíba Do estado de São Paulo Desfrutando nossas Belíssimas cachoeiras A represa piscosa Passeios de barco Enfim Toda O que a natureza oferece No próximo final de semana Natividade da Serra Comemora seu aniversário Com festa do peão de boiadeiro E torneio leiteiro Realizadas pela prefeitura municipal Os trabalhos em duas pistas Aqui demonstrados Pelo ceder a perna Espado adentro E apoio São movimentos Em que o animal Descreve um rastro Com os anteriores Em uma pista E outro rastro Com os posteriores Noutra pista Servem para dar Flexibilidade lateral Ao cavalo Trabalhar músculos Que normalmente Não são exigidos Articular mais Os andamentos Melhorar o flexionamento Da nuca E o engajamento Dos posteriores Sem adestramento O deslocamento lateral Porém com avanço Porém com avanço para a frente Mantendo uma pequena encurvatura Do lado contrário Do deslocamento Chama-se ceder a perna Coloque o animal a parte Assim que ele estiver calmo E reunido Acione para trás Uma das rédeas Fazendo com que a pressão Cruze por trás Da cernelha Ao mesmo tempo Pressione mais Para trás A sua perna Do mesmo lado Da rédea acionada Espádua adentro Como o próprio nome diz É um movimento Em que o cavalo Se desloca Com as espáduas Posicionadas Oblicuamente Em relação As ancas Os membros Anteriores Marcam Uma pista Levemente mais interna Do que a dos posteriores E o animal Avança em direção Ao lado convexo Da sua encurvatura Depois de realizar Um círculo completo No exato momento Em que os membros Anteriores Reiniciarem O mesmo círculo E os posteriores Ainda estiverem Sobre a linha reta Original Onde se iniciou O círculo Acione a rédea Interna Cruzando a pressão Por trás Da cernelha Ao mesmo tempo A perna interna Do cavaleiro Sem sair Da posição normal Deve pressionar O costado Do cavalo O peso Do corpo Do cavaleiro Deve sobrecarregar Discretamente O lado externo Da encurvatura Do animal A rédea externa Permanece passiva Ou atuando Com leves Efeitos De abertura O apoiar O apoiar Também é um movimento Em que o animal Se desloca Lateralmente Para a frente Assim como No ceder A perna Também cruza Anteriores E posteriores Porém Desloca-se Em direção Ao lado Discretamente Côncavo Da sua encurvatura Que Aliás Pode ser Mínima O SEBRAE Conhecido pela sua atuação Junto ao microempresário urbano Está intensificando o apoio Também para o produtor rural O trabalho começou Com a adoção Do projeto Volta ao Campo Surgido há três anos Em Espírito Santo Do Pinhal Na realidade Eu militei Na carteira agrícola Do Banco do Brasil Durante 15 anos E ouvi Os problemas Dos agricultores Durante 15 anos Fui professor De agrônomo Durante 25 anos E ouvia Também Desses alunos Os problemas Isso tudo Foi formando Na minha cabeça A busca De uma solução E essa busca Eu procurei Durante 20 anos Só agora Com o aparecimento Do SEBRAE É que se pôde Fazer um projeto Piloto Três municípios Do Vale do Paraíba Taubaté São José dos Campos E Pindamonhangaba Estão desenvolvendo O projeto Na semana passada Produtores de Taubaté Se reuniram Para fazer uma avaliação Do trabalho Que vem sendo realizado Há três anos Há três anos Os rurais Como está a implantação Do projeto Volta ao campo Pelo SEBRAE Do Vale do Paraíba O projeto está andando Muito bem No Vale do Paraíba Nós já temos implantado Em São José dos Campos Taubaté E Pindamonhangaba Também está andando Que em São José dos Campos E Monteiro Lobato Estamos pensando Em criar Mais dois módulos Os joseenses Ganharam mais uma oportunidade De se divertir Com o espetáculo Dos valentes peões E os touros E cavalos O rodeio Realizado pela prefeitura Como parte Das comemorações Do aniversário Da cidade Que completa 228 anos Às oito horas da noite Começou a festa Aqui no Parque Industrial Com a arena Completamente lotada Peões de vários Pontos do país Vieram participar Do rodeio A semifinal E a final Foram realizadas No domingo à noite O evento Contou com a presença De diversas autoridades Municipais Prefeita Por que a ideia É de realizar um rodeio Para comemorar O aniversário da cidade Quando a gente Dá uma festa A gente quer Proporcionar Prazer E alegria Para quem são Os convidados Da festa E na festa Do aniversário Da cidade Os convidados São os próprios Municípios Todos os reenses De coração Que durante todo o ano Ajuda a construir E aí fazer a nossa cidade Que ela é hoje O rodeio no Parque Industrial Foi organizado Pela companhia de rodeios Zé Paraguai De Getulina Que satisfeito com o resultado Já tem novos planos Para a região Zé Paraguai Depois do sucesso Dessa festa Vocês são os dedos campos Quais são as próximas As próximas festas Nós estaremos Em São Francisco Xavier De 10 a 13 de agosto E Ongênia de Mello De 25 a 27 de agosto A final foi disputada A final foi disputada Por 10 peões 5 em touros E 5 em cavalos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vai, vai E aí E aí E aí E aí E aí O campeão em touros foi Delson Amorim, da cidade de Pompeia. O campeão em cavalos foi Anísio Lara Camargo, de Echaporã. Um show de fogos de artifício iluminou a noite no encerramento da festa. A campanha de vacinação contra a afitosa em Bezergos, realizada em junho pela Secretaria de Agricultura, atingiu 61 mil cabeças. Esse total representa 62% do rebanho da região. No próximo ano, as vacinações serão realizadas em maio e novembro e será obrigatório, a partir deste mês, o uso de vacinas com adjuvante oleoso, aprovadas pelo Ministério da Agricultura. Será de 7 a 11 de agosto a Semana de Agronomia da Universidade de Taubaté. O evento, que terá palestras e atividades sobre vários temas, deverá contar com a presença do secretário de Agricultura, Antônio Cabreira, na abertura. E vamos agora à nossa agenda rural. De 7 a 11, em Jambeiro, na Associação Atlética Jambeirense, curso sobre inseminação artificial. Dias 8 e 9, em Tremembé, curso de minhocultura. Dia 10, em Pindamonhangaba, na Estação de Zootecnia, curso sobre primeiros socorros veterinários no campo. Dias 11 e 12, em Monteiro Lobato, no bairro do Souza, curso sobre criação de bezerros. Dia 12, em Caçapava, seminário sobre como criar abelhas. E por hoje é só. Na próxima semana, estaremos de volta. Nessa estrada que leva ao futuro e ao passado que ainda está lá, se chega a um vale de riquezas, de crenças, de gente de todo lugar. É festa, alegria do povo, força e raça pra trabalhar, plantando e colhendo a história, criando o futuro do nosso lugar. Chão é forte, terra encantada, que as águas vêm abençoar. A beleza de ser natural, esse é o Vale Rural. É um canal!